O próximo destino do INSET será o SB Ortoprêmio Rio 2018. O evento vai acontecer entre os dias 8 e 11 de agosto no Windsor Barra, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O Ortoprêmio contará com mais de 30 professores nacionais. Um palestrante internacional e credenciamento de empresas super inovadoras. É uma excelente oportunidade de reencontrar os colegas, conhecer os professores e, claro, se atualizar no que há de mais moderno em ortodontia. SB Ortoprêmio Rio 2018. A gente se encontra por lá.